E hoje no Palácio do Planalto, o governo e representantes de lojistas de shoppings se reuniram para discutir e avaliar a segurança de shoppings e lojistas com o crescimento dos chamados rolezinhos, aqueles encontros marcados por jovens por meio de redes sociais na internet. Durante o encontro, representantes do governo reafirmaram que o diálogo é o principal instrumento para garantir os direitos dos diferentes segmentos sociais envolvidos na situação. Um novo encontro deve acontecer em São Paulo no dia 25 de fevereiro com os diretores operacionais dos shoppings de todo o país. Participaram da reunião de hoje os ministros da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho, da Igualdade Racial, da Cultura e também a Secretária Nacional de Juventude.